Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode desinstalar um aplicativo no smartphone Moto G 04S. Você seleciona o aplicativo que você quer desinstalar, você segura no ícone por alguns segundos e depois seleciona a opção Informações do App. Ele vai abrir aqui nesta tela, aí você seleciona a opção Desinstalar. Aqui você pode ver mais informações do aplicativo, aí depois você seleciona a opção Desinstalar. Ele vai perguntar se você quer desinstalar o aplicativo, aí depois você seleciona a opção OK. Pode ver que agora o aplicativo foi desinstalado. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.